Deputado Rogério Corrêa, como o senhor viu toda essa movimentação, essa bomba que caiu em Brasília ontem? Amanhecemos aqui em Minas Gerais também com outra bomba, incluindo o senador Aécio Neves, senador Zé Zé Perrella. Como é que a oposição, em nível federal, vê essa situação aqui na Assembleia Legislativa? É um momento difícil, uma crise gravíssima no Brasil, porque nós chegamos ao limite dela. Agora é preciso achar soluções. A denúncia é muito grave, envolve o próprio presidente Temer, que aliás já estava envolvido em outros casos, o senador Aécio Neves, que é o presidente do PSDB, o principal partido avalista do golpe, junto com o PMDB, e Aécio Neves também envolvido em uma série de outras delações e denúncias que eu próprio aqui em Minas Gerais, por várias vezes denunciei, e agora o Brasil está conhecendo quem é verdadeiramente o Aécio Neves. Aliás, um dos principais responsáveis, com Temer e com Cunha, esse é o verdadeiro triplex, pelo caos que o Brasil vive ao não aceitar o resultado das eleições que deu a vitória Dilma Rousseff. Agora é pensar no que fazer. Nós temos dois caminhos. Um, que eu considero correto, é o caminho da democracia. Então nós precisamos fazer um novo pacto pela democracia. O ideal é que o governo Temer, o presidente Temer, renuncie, possa assumir a presidenta do STF, Carmen Lúcia, para que ela, no prazo de três meses, quatro meses no máximo, convoque eleições diretas, de preferência eleições gerais no país, para que nós fazamos também uma mudança no parlamento, em geral, que não está bem avaliado pela população brasileira, e nós construiríamos, portanto, um novo pacto democrático, onde se respeite o resultado das urnas. Agora, para que isso aconteça, nós vamos ter que ter pressão das ruas. Então nós já estamos chamando hoje, através da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, um grande ato em Belo Horizonte, e isso vai ter em todo o país. E no domingo, enormes manifestações, para que as diretas já estejam na pauta, portanto, da política brasileira. Ou é isso, ou será o caminho da barbárie, porque um regime autoritário, em plena modernidade, na época de internet e comunicação, o povo brasileiro não vai aceitar. Então, refazer o pacto democrático com o povo é a única saída que nós temos. Espero que os partidos políticos tenham juízo agora de fazer este pacto, e não apostar em saídas autoritárias. Não dá para o Botafogo assumir, e muito menos o índio. Então tem que assumir alguém que tenha, pelo menos, uma reputação ilibada para convocar eleições no Brasil. Se nós colocarmos um destes dois, nós não vamos paralisar a crise, e isso vai ampliar os problemas no Brasil. É bom dizer que a crise política agrava a crise econômica. Nós já estamos com 14 milhões e meio de desempregados. Longe de ter uma recuperação, como disseram, pelo contrário. O Brasil está se afundando. A Petrobras está sendo vendida, o Brasil está sendo entregue, as condições do povo são péssimas. Não dá para o Brasil continuar desmanchando. O governo Temer é o principal responsável por esse desmanche. Terminando ele, nós vamos fazer um pacto para que o Brasil também retome o seu canal de desenvolvimento, para quem tem uma sociedade não mais dividida, mas que a sociedade aprenda a se conviver com as diferenças, e não uma sociedade onde prevaleça o individualismo, nós precisamos falar mais de humanismo, nós precisamos pregar no Brasil outro tipo de sociedade. Isso é fundamental. Então é um bom momento para isso. Das crises podem surgir também boas saídas, é o que nós esperamos. A saída nossa é eleições diretas, eleições gerais já. Se grupos fascistas ou fascistóides quiserem a saída do Temer para recrudecer o regime, para saídas autoritárias, não estão conosco. Isso não é saída para o Brasil, não é saída para ninguém. Então vamos também separar o joio do trigo. O que nós estamos chamando é uma unidade das forças democráticas em torno de se respeitar as urnas que virão. É esse o chamado que nós estamos fazendo. É um chamado pela democracia, autoritarismo não.